A CPI do Narcotráfico E oito delegados foram afastados de suas funções por determinação do governador Jaime Lerner Entre eles, o delegado geral da Polícia Civil no Estado, Ricardo Noronha Deputados da CPI do Narcotráfico ficaram conhecendo os nomes dos distribuidores de drogas E dos policiais que atuam nos bairros considerados grandes pontos de tráfico em Curitiba Foi durante o depoimento da primeira testemunha, o traficante Marcelo Matheus dos Santos, preso há três semanas O traficante disse que trabalha junto com policiais desde 1989 Ele explicou como funciona o esquema do narcotráfico na capital e quem comanda os principais pontos de venda O governador Jaime Lerner determina o afastamento de todos os policiais civis citados nos depoimentos da CPI Inclusive, o delegado geral da Polícia Civil do Paraná, Ricardo Noronha Eles foram citados nos depoimentos da CPI do Narcotráfico O governador prometeu que as investigações vão até o fim Nós queremos a apuração total dos fatos O novo delegado geral é Marco Antônio Lagana, que estava na Corregedoria da Polícia O delegado geral, Ricardo Noronha, vai ficar longe do gabinete até a apuração das acusações de ligação com o narcotráfico Por enquanto, o governo afastou oito delegados e dezenove investigadores Os números fizeram o secretário de Segurança falar sobre o assunto Agora as últimas informações sobre a CPI do narcotráfico Nós voltamos à Assembleia Legislativa com o repórter Sandro Dalpico Sandro Bem, o policial Samir Skander acabou de depor agora a pouco a CPI E o depoimento dele irritou muitos deputados federais O policial, ele negou todas, todo o depoimento dele Está marcado para amanhã, às dez da manhã Fernanda Boa noite pra você, até amanhã Boa noite 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 Boa noite